Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é onde é? Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo aqui galera, trazendo o terceiro episódio da nossa série de Farm Simulator 17 né Então galera, aqui nossos três lavouros aqui já cresceram né Eu fiz um empréstimo lá no banco, tô devendo ali 2 mil né Quanto negativo Comprei aqui essa carreta ó, muito louco Esse vagão né Também essa plantadeira aqui pra ela tá adiantando o serviço Tem também outra coisinha Que é esse trato aqui do John D, ó 7430, muito louco velho Olha só o ronco dele Aí é louco hein Tá mostrando ele aqui ó Os pneuzão dele aí ó Aí sim hein, aí eu dou valor e acho massa amigão Você tá doido hein Então galera, vamos tá começando a colher aqui né Tá pegando aqui a nossa colheitadeira Tá levantando aqui a barra de corte dela Depois a gente vai ver se eu vou ver se eu tô comprando aí né É outra barra de corte Vai ficar melhor aí pra gente né Vamos ver o que que sai né Se eu comprar outra barra de corte Vai andar muito mais rápido A gente tá colhendo aqui soja no caso né Pelo menos acho que é soja, deixa eu ver aqui Deixa eu ver os desenhinhos É grano de soja Anterior aqui é muito louco né Tô aqui com voando dia 29 galera Lembrando aí quem quiser tá fazendo aí Quem quiser tá fazendo a encomenda né De mod pra Euro Truck Só tá entrando em contato comigo aí No primeiro link na descrição Beleza Então galera, dê um like aí Sugira mod também né A gente tá gravando aqui ó No farm 17 Não tá com a gente Colhendo assim né Eita véi Nossa coletadeira aí da case Aí tem pressão hein Também né Com as três roças fertilizadas Então deve que elas vão render mais um pouco né Deixar aqui o Funcionário aqui na plantadeira Na coletadeira Eita véi Agora ele pode ser feliz aí ó Entrando aqui no nosso John G né Aqui tem pressão hein O interior dele é muito louco Bem detalhado né Tá pegando aqui a nossa Nossa carreta Pronto Tá deslonando Deslonando essa aqui né Na tecla N Ela é a original do jogo Da carreta né Só o trator aí que é Que é mod né Tá vendo aí a fumação aí ó Eu dou valor hein É a nossa grade né Aquela plantadeira lá que eu comprei Ela já tem a grade né Ela é de plantio direto Então ela vai ficar muito louca Tô pegando esse trator aqui Pra gente tá organizando a fazenda Vou usar ele aqui só pra buscar A plantadeira lá né Porque ele Vai ter que ficar ali na outra né Na outra plantadeira Não dá conta de puxar essa aqui não hein E engatou bonito Ou talvez até dá conta né Ela é uma plantadeira bem grande Tá descendo aqui Pra não estar mostrando pra vocês Que é grande hein Vamos ver quantas linhas Aquela planta Uma, duas Três Eita velho Não vai dar pra contar assim não hein Mas é bastante Uma, duas Três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze linhas Parece ser isso mesmo hein Vê se dá pra gente subir aqui Eita velho Tem até uma caixa de som aqui hein Não é caixa de som não Mal lugar de colocar sementes né Aí sim hein Tá fechando ela aqui Fecha velho Aí ó Nosso plantio vai ser bem mais rápido com ela né Tá parando ela aqui sim Parou bonito né Parou bonito né Então galera Diga aí Qual mapa aí vocês me recomendam né A gente tá continuando aqui A gente tá continuando aqui na nossa série né Um mapa aí muito louco Vocês que jogam aí mais tempo Não galera Acho que eu vou ficar com esse vídeo por aqui Por mais pra eu mostrar aí pra vocês Os novos implementos da fazenda né Vamos que lição E o mod aí né Baixei direto do jogo ali O pessoal tá entrando ali na arba mod Eita Nós hein Plantação morreu ali velho Aí não Eita velho Morreu velho Vamos fazer o que né Ali na alta roça lá também Vou ter que dar um trato aqui no offline né Sem tá gravando pra vocês Dá um trato aqui na fazenda Enquanto tiver mais novidades Eu volto a gravar Tem que ser isso mesmo hein Então não era mais danada não Vamos ali descarregar esse pouco aqui né Terminando nosso vídeo por lá mesmo Fazer o que velho Perdemos ali né Nossa soja Eita velho Já descarregou hein Tá parando nosso trator aqui Então galera O vídeo de hoje foi esse aí Espero que tenham gostado né Inscreva-se no canal pra mais vídeos Dê um like aí nesse vídeo se gostou Inscreva-se no canal pra mais vídeos E dizem a nós galera Até a próxima Fui